9, 9, 11, 14, 43, o recado do telespectador tá aqui ó Boa tarde, Nico Aelton do Granduquesa, meu amigo Aelton Parabéns a toda a equipe do BG com esse jornalismo de grande entretenimento e audiência no leste de Minas Aí meu amigo Aelton, Aelton das Cadeiras, lá do Saai, o Aelton também Falando em Saai, Gabigol, tem que me lembrar todo dia pra mandar um abraço pro Romildo lá da portaria Né? Viu Romildo? Fica um deus aí É, manda essa foto pra mim aqui, próxima Oi Nico, boa tarde, sou a Sara do Santa Rita Manda um abraço pra minha mãe e meu cachorrinho Sherlock É homenagem aqui, negócio de ator de Hollywood, Sherlock, ó A olhada dele, por que que ele tá olhando aqui de jeito pra nós, Lamonier? Desconfiado, não fizemos nada com ele Ô Sherlock, o que que é isso aí, Sherlock? É, Sherlock, eu vou estumar o tobe no seu pelo, hein, cadê o... A Nala, ô Jarão, onde é que é essa casa aqui? Lá no Santa Rita? Ô Jarão Hã? Leva a Nala lá, Jarão O Sherlock tá solitário, ó Próxima Boa tarde, Nicomédias, eu sou o Marluz do Miritinga Manda um abraço pra mim e meu esposo Wellington Essa é a família do meu esposo Um abraço a todos, a mãe, pai, irmãos Apesar que alguns já estão com o papai do céu Um abraço pra todos do BG Você sonota mil, balanço do Miritinga É foto antiga, né Marluz? Hã? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aí sim, hein Antigamente podia ter até um time de futebol, né? Hã? É, o Silamoniê maldoso É, depois você manda o nome dos que estão vivos aqui, viu Marluz? Que eu quero cumprimentar a família do nosso querido Wellington Tamo junto, próxima! Oi, Nico, sou Ivanildes Aqui do Vila Isa Manda um beijo pra minha filha, Kayane Hoje é o aniversário dela Não fala a idade, não Sou sua fã, você sonota mil Parabéns pra Kayane Kayane tá modelando, rapaz Toda bonitona ali, ó É modelo, não? É filha da Ivanildes Um beijo pra você, parabéns, próxima! Boa tarde, Nico Sou Arles Eu sempre assisto o seu programa Fala daqui de Pedra Azul Terra do meu amigo Sargento Zaqueu Mande um abraço pra Laninha E pra Rosângela Seu programa é nota mil Próxima! Boa tarde, Nico Adoro o seu programa Você é nota Ih, Lamoninho Eu não sei falar que negócio ali, não Mil, dez mil Cem mil Um milhão Dez milhões Um bilhão? Um bilhão! Abraço pros meus candidatos Zênis, Cecília e Cleitinho Tenho certeza que eles vão trabalhar Com garra Sou Tatiana de Tambacuri Vamos torcer, Tatiana Pra democracia prevalecer no nosso país E que venha benefício pra nossa região, né? Essa é a ideia Falando nisso, o pessoal tá comentando Muita entrevista Nós vamos ouvir, né? Durante a semana aí Outros candidatos A produção tá lá Alô, candidatos, eleitos Atenda a minha produção aí, candidatos Fala, Nico Eu e meu marido Te assistimos todos os dias Hoje ele está fazendo 25 anos O nome dele é Marcos Manda um abraço pra ele Você anota mil! O Marcos tá numa vida sofrida, né, Lamonier? Hã? É, que vida Vida difícil, hein? Perar de uma piscina Ali tem hora pra acordar, Lamonier? Quem tá ali? Nem pra dormir, né? É Você também tá indo pra praia, né, Lamonier? Abre o seu olho Próxima! Oi, Nico Sou a Francislane do São Raimundo Eu, minha mãe e meu filho Rafael Estamos ligados em você Rafael tá comendo um negócio ali, ó, Lamonier Pão? Já almoçou? Ele tá comendo pão? Uai, Rafael Que conversa é essa? Próxima! Boa tarde, Nico Estou assistindo o programa Nota Mil Sou de Caratinga, Minas Gerais Manda um abraço pros meus netos João, Gabriel, Débora, Júnior e Melissa Olha, tem um tantão Tem cinco Eu só tenho o Henrique Ô, Jarão Ontem o Henrique almoçou comigo lá no Paió Lá no Porto Eu tenho que levar vocês lá Pra comer uma comidinha boa lá Hã? Leveu o Henrique lá Ficou pra minha conta lá E bagunçou pra lá Pra lá e pra cá Obrigado, viu, Márcia Parabéns pros seus netinhos aí Boa tarde, Nico Manda um abraço pra galera de Paulo Afonso Bahia Paulo Afonso Família da minha tia Morolá Tia Estelina E pra galera de Aracaju Estamos aqui em Ipatinga Todo mundo abraçado aí, ó Bahia Bahia Aracaju Conexão com Ipatinga Próxima Boa tarde, Nico Manda um beijo pra minha família Meu pai Lauro e minha filha Louise 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 Adoramos o seu programa Topzera Nota mil Topzera é puta Eu gosto, eu gosto É, que é o balão geral que você deixa Daqui a pouco tem mais mensagem No 9 911 1443